eu vou aqui varrendo o terreiro, olha a vassura que eu cortei, aí eu fui ali, olha meus pés de figo, galinha tá comendo meus pés de figo, né, e eu preciso dele pra fazer um docinho pros meus netos aí, resolvi mostrar pra vocês, então eu vou passar aqui pro quintal, aqui tem uns cachos de banana, graças a Deus aqui no sítio a gente aproveita as coisas, né, banana, quando tá desse jeito a gente frita, a gente faz massa, já a biomassa que o pessoal fala, né, a gente faz essa banana, a gente como madura, faz bolinho, frita, de qualquer maneira a banana é muito boa, e aí aproveitei pra mostrar pra vocês meus pés de figo, é, vocês acreditam pessoal que agora a galinha resolveu comer figo maduro, ai, 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 até as galinhas tá comendo figo maduro, é, tudo pra elas comer mesmo, mas só que o figo não vou deixar comer não pessoal, porque a gente tem que fazer um docinho, né, pros netos da gente quando chega, pra gente mesmo, ai eu não, vou deixar a galinha comer não, é, eu vou apanhar os figo, quando ele amadurece, as galinhas pegam comer ele, olha aqui pra vocês verem, ó, tem um aqui, a galinha já comeu ele, ó, olha aqui pra vocês verem, elas fazem uma capinha dele, ó, e ele é gostoso maduro, é gostoso doce, a gente faz chá da folha dele, olha pra vocês verem que beleza de figo, olha, olha que lindez, esses aqui, quando chega madurinho, a gente pode comer ele maduro aqui no pé, só não vou comer agora, porque ele tá sujo, né, porque aqui no mato, né, a gente não pode facilitar, mas olha pra vocês verem, o gai tá até no chão, já tem bastante que pode apanhar, e olha pra vocês verem aqui, como é que os gai tá pro chão fora, e vai dar uma colheta e tanto esse ano, pessoal, porque, olha pra vocês verem o cacho dele aqui, o gai dele, como é que tá, tem uns pequenininhos, até que na pontinha tem, aí a gente, o ano passado, deu quatro panhas de figo, esse ano, eu creio em Deus que vai dar também, olha pra vocês verem aqui, a gente poda ele, olha os gaios, sai tudo com bastante figo, olha aqui pra vocês verem, que lindeza, olha pra vocês verem, aqui tem mais, então ele tá querendo amadurecer, mas eu, agora eu vou apanhar os maiorzinhos, pra mim fazer o doce, porque os meninos meus, meus netos moram em São Paulo, né, vem só de ano em ano, aí vou aproveitar esse que já tá maiorzinho, pra mim fazer um doce pra isso, e aí eu gosto de tá compartilhando com vocês o meu dia a dia, eu fico feliz, né, de tá podendo mostrar.